Olá turminha, tudo bom? Olha só, a nossa música de hoje, acho que o Eduardo Costa foi muito feliz em regravar essa música, será a música Olhos de Lua, eu creio que seja do Zezé de Camargo, beleza? Bom, eu vou mostrar os acordes, vou deixar a cifra para vocês bem nesse site que está aparecendo aqui, o link está logo aí abaixo, do lado do meu curso, do Iniciante ao Avançado, com minha monitoria vitalícia, ok? É só você me mandar mensagem no WhatsApp, se você tiver dúvidas sobre o curso que está aí embaixo, basta você adquirir o curso, você terá minha monitoria vitalícia, olha só, viu aí? Bom, o link está lá do lado aí, é só você clicar, pegar a cifra, Melzinho no Chupeta do Neném, e depois eu vou tocar partes da música que contempla a música por completo, beleza? Simbora, primeiramente os acordes, primeiro acorde D, ou Ré, eu vou passar bem rapidinho pelos acordes, se você quiser, pause o vídeo e anote o acorde, beleza? Próximo acorde, Sol, próximo, Lá, próximo, Mi menor, próximo, Lá com sério, E próximo, Ré com sério, e próximo, Ré com sério, beleza? Esses são os acordes. Bom, agora vamos pegar o ritmo. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, mais lentamente. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Tranquilo? E o resultado que a gente precisa é esse? Eu não quero ter amigos Então, já pegaram a cifra, deram uma olhadinha lá no curso? Não esqueça de olhar, hein? Agora eu vou tocar partes da música, contemplar a música por completo. Eu coloquei aí, pessoal, uma breve introdução. Então... Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que só se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Tá, aí nós temos um detalhe, né? Pra você fazer esse detalhe, basta você tocar uma vez em cada acorde Pra mostrar nossos defeitos Se você tiver maior habilidade Pra mostrar nossos defeitos Mas pra você tocar inicialmente Toca uma vez em cada Nossos defeitos E já volta o ritmo Vamos pegar a partida aí Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz Eu acredito Perceberam essa sequência de acordes? Eu toquei uma vez em cada acorde Você pode começar a estudar assim Então... Se é mentira para os outros Tanto faz Eu acredito E já chegamos no refrão Como eu disse anteriormente Se você tem maior habilidade Se é mentira para os outros Tanto faz Eu acredito E entra no refrão Nesses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Viva um peixe na rede Cair nos seus braços Mordir o anzol Nesse momento aí Mordir o anzol É parecido com aquela outra parte lá Pode tocar uma vez em cada acorde Porque muda relativamente rápido Ou quebrar o ritmo Olhos de lua Pouco de para o prazer Se estou correndo o perigo Não importa Eu não ligo Só com você Olhos Tranquilo? Aí você decide Nessas partes que são mais rapidinhas Se você vai tocar Ok? Uma vez só Ou Quebrando o ritmo Pessoal, deu tudo certinho As próximas partes da música Só vai repetir O modo de tocar Do que nós já vimos Ok? Muitíssimo obrigado por assistir Ótimos estudos Deixe a música que você gosta de aprender Deixe um comentário aí Que esse YouTube vai entender Que o nosso conteúdo é relevante Ok? Que seja uma carinha Um pontinho Alguma coisa Tá bom? Assim você vai estar ajudando o canal E eu vou estar ajudando vocês A cada dia mais Valeu! Tchau!